Aê Jenny, lembra daquela mina criminosa lá? Aquela mina lá, pode mandar Ela foi gostar de curtir o baile de favela Com as suas amigas vem jogando Aê Jenny Tô velho mulher naquele pique da favela Jogando, jogando com as terecas Pode mandar Jogando, jogando com as terecas Aê Jenny Jogando, jogando com as terecas Pode mandar Jogando, jogando com as terecas Jogando, jogando com as terecas Vai mulher naquele pique da favela Jogando, jogando com as terecas Aê Jenny Jogando, jogando com as terecas Pode mandar Jogando, jogando com as terecas Jogando, jogando com as terecas Aê, Jere!